Os latifúndios marcianos Coitado do homem do avião, em seu colo é um computador portátil, um elefante. Onde está digitado em vários idiomas a sua vida, que se resume a uma teoria de doutorado. Para entrar sem ser convidado nos inferninhos de Dante, morrerá enforcado numa gravata de seda florida, com seus ternos novos como mortalha, sem as cicatrizes do humilde saber codificadas na simplicidade das coisas raras, cumplicidades que ele desprezou, por não serem as mais caras. É a vida, sem códigos de barras, o balcão da venda ali perto das casas. Está arriscado na cara do verdadeiro ser, sua própria lenda com o ferro de um anaval. Ó compadre coriolano, ó mestres do pensamento universal, de outros mitos que pensavam ser mestres de doutores tal, de faustos e mitas de todos os tipos, que negociaram a pedra molda filosofal, na quinta essência do ser, elemental. As salamandras. É a natureza humana da pombagira cigana, que chegou pelas artes do oriente, aos altares de Roma em chamas, e lapidou com um martelo de vulcano no ocidente, uma Vênus no céu com diamantes, uma virgem sacrificada, pré-fabricada, sem conservantes, o clitóris da pedra fundamental do outro encêndido. É o velho capitalismo feudal decadente, a nonazé de uma potência das décimas do humano gênero Caetano Jair Brown, na geometria galáctica das pirâmides, a sociedade perdida dos Atlantes, e o blues transcendental de Jim Hornex. S DEMOS Well, I will go to a diamonds, and kind of pretty clouds, And the job won't drive, so you care You let everybody know But don't play with me Cause we play with fire But don't play with me Cause we play with fire Your mother, she's in Harry's Also blue good St. John's boots And your father will be there with her If he only called So don't play with me Cause we play with fire But don't play with me So play with fire Salvaremos as almas ou as mentes Aliens, alibis, clones, mutantes Confundir para dividir, dividir para dominar Tudo ou nada Apocalipse, now, Armageddon Uma dúvida milenar do príncipe de unes pintadas de neon Numa festa rave Onde o DJ Maquiavel mixará o bolero de Ravel Com os tambores africanos dos filhos de Gandhi Para escolher entre os caminhos do bem e do mal A solidão do clã do tarô e seus arcanos Os faraós na península de Yucatã Bebendo no santo grau com todos os césares romanos O êxtasis de um xamã É o magma nupcial pré-diluviano No poder sobrenatural da ciência Que não passa de um feitiço quântico de São Cipriano Da Madalena satriana aos pés da cruz É uma sombra de serpente espectral dançando contra a luz É o hedonismo da queixa que seduz o ser mortal Ao domínio da mais alta tecnologia digital E a total obediência daqueles que só sabem vender ou comprar A fria inocência do ferro na forma de cristal O nagual e o tonal e os pleidianos Onde o arco-íris pink e fluidiano traduz O fractal no quartzo da lente A mente de John Merrick Vulgo Homem Elefante Mateando Solito no Porto Sol de São Germão Em maio de 68 Young man took her diamonds And tiaras by the score Now she gets her kicks steadily Not night blitz anymore So don't play with me Cause the blade's fire So don't play with me Cause the blade's fire So don't play with me Cause the blade's fire So don't play with me Cause the blade's fire Quetzalcoatli Razão Áurea Stonehenge DNA Al-Qaeda Spam Castaneda Rambo LSD Erva Mate Sid Barrett Santo Daime Marijuana Bob Marley Toca Raul Toca Nostradamus Os arquivos deletados da inconsciência Todos os profetas do juízo final Pastando juntos através dos anos A inteligência artificial da pampa transgênica Lavrada pelos satélites do Google Escaneando um quintal O latifúndio espacial dos marcianos Onde estão plantados, online, cartesianos, os velhos seres humanos, sapiens, erectus, cromagnum, neandertal, um homem só, o iraquiano inimigo, cheirando ouro em pó, bebendo chumbo derretido, é o cogumelo atômico na rede e o vil metal de suas raízes. Nunca serão livres Nunca serão livres como o pássaro que pesca na sanga Onde lavam as meretrizes sua única flor Onde bebe o perdedor com olhos de ísis Flor da vida mal me quer Onde passam o pólen, a sífilis e um batom qualquer E outras vidas mais Iguais porque são diferentes demais Eternamente mulher de infinitos prazeres O poeta de sabedoria humilde E poucos quereres Cantará a morte quando lhe caem os últimos e os primeiros dentes O poema que José Hernandes não conseguiu acabar Passa, passará Quem ficar, ficará A porteira está aberta Para quem quiser passar So don't play with me Cause I played fire Play with me Cause I played fire So don't play with me Cause I played fire So don't play with me So don't play with me I play with me I'll play with you I'll play with you I'll play with you Tchau, tchau. Tchau, tchau.